Mais dinheiro para a administração pública. São 5 bilhões de reais que estão sendo descontingenciados no orçamento deste ano. Com isso, ainda permanecem congelados pouco mais de 19 bilhões e meio de reais para se cumprir a meta fiscal de 2017, que é a economia feita pelo governo para a gestão da dívida pública. Para este ano, a meta é de um saldo negativo de 159 bilhões de reais. Nós teremos, ao final do ano, alguma folga em relação à meta, mesmo com essa ampliação, essa redução do contingenciamento de 5 bilhões. Então, eu diria que hoje o cenário mais provável é que a gente termine o ano abaixo do limite da meta de 159 bilhões. O que levou o governo a liberar os recursos foi uma combinação de uma maior receita e uma menor despesa em 2017. Do lado da receita, o governo prevê uma sobra de caixa de mais de 400 milhões de reais. Já do lado da despesa, a previsão de economia supera mais de 4 bilhões e meio de reais. A distribuição entre os órgãos deve ser feita nos próximos dias. Como eu disse, basicamente, nós vamos destinar os recursos para o pagamento de despesas de funcionamento dos órgãos, que ficaram, ao longo do ano, extremamente comprimidas, O governo vai gastar menos com o seguro-desemprego e a bônus salarial por conta da retomada do emprego. As despesas também caíram em relação a recursos estimados para o socorro em caso de desastres naturais e apoio a programas ligados ao setor agropecuário. O ministro do Planejamento ainda explicou que o governo pretende recorrer à justiça contra a decisão provisória de manter o reajuste dos servidores públicos para o ano que vem. A AGU está preparando um recurso para tentar contestar essa decisão que foi tomada em sede liminar e que, a nosso ver, é uma decisão equivocada.